Olá, o panorama desta quinta-feira, 23 de julho, está começando. E nesta edição você vai ver, no Giro de Notícias, apresentado ao Congresso, proposta de reforma tributária que cria contribuição social sobre operações com bens e serviços. Prefeitura de Governador Valadares anuncia que a cidade terá o seu próprio castramóvel. Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga prorroga contratos de trabalho de profissionais da área de educação. Veja também, Caixa Econômica atualiza informações sobre o pagamento do auxílio emergencial. No nosso quadro sobre saúde mental, você vai saber sobre a fadiga da quarentena. E ainda, como é a rotina de quem tem se arriscado para fazer entregas durante a pandemia? Não saia daí, o Panorama está no ar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou a proposta de reforma tributária ao Congresso Nacional, que cria a contribuição social sobre operações com bens e serviços. Na prática, as chamadas CBSs substituem as contribuições para o PIS-PASEP e para o financiamento da Seguridade Social com FINS, que serão extintas. Nós trazemos um IVA, um imposto de valor adicionário dual, que era o que nós defendemos desde a campanha e preparamos. Mas nunca porque quiséssemos ter só o imposto federal. E ao contrário, para complementar a proposta da Câmara, que já era também a do IVA a nível de estados e municípios. Então, se nós defendíamos o IVA dual desde a campanha, em respeito à federação e em respeito ao Congresso, não cabe a um ministro da Fazenda e sim a um Congresso legislar as relações entre os entes federativos. Eu não posso invadir o território dos prefeitos, falando sobre ISS, ou invadir o território dos estados, falando sobre CMS. Então, em sinal de respeito, nós oferecemos uma proposta técnica do IVA, mas com apoio total ao que está estipulado na 45, que busca o acoplamento desses impostos. Nós apoiamos o acoplamento. A Prefeitura de Governador Valadares, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, anunciou que a cidade agora terá o seu próprio castramóvel. O trailer conta com espaços adaptados e preparados para a castração voluntária de cães e gatos. Isso permitirá o controle populacional das espécies, visando a melhoria da saúde pública. A gente queria dizer que isso é muito importante. Nós estamos falando aqui de saúde pública também. Essa questão da zoonose, ou seja, as doenças transmitidas pelos cães e gatos ao homem. Então, é uma realidade que envolve a saúde pública. E uma das maneiras de controlar a população de animais de rua é através da castração. Ele traz uma grande importância também para o controle de zoonoses, o combate à leishmaniose, para diminuir índices. Então, ele vem para poder somar nesse trabalho que são realizados com esses animais, animais de rua. Aqui vai ter a sala de cirurgia, entendeu? Onde os animais vão ser castrados. E aqui a gente vai ter a sala do pós-operatório, entendeu? Onde os animais vão fazer a sua recuperação com acompanhamento técnico veterinário. Diante da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga, optou por prorrogar os contratos de trabalho vencidos no dia 30 de junho de profissionais da área da educação. Mesmo sem uma data de volta às aulas definida, a decisão foi tomada com base no pedido dos profissionais e também tendo em vista a proposta de evitar aglomerações que seriam inevitáveis diante da publicação de novo edital de chamamento público. Nesse sentido, os contratos serão prorrogados até o final deste ano. Essa decisão veio após a reivindicação dos profissionais preocupados com o possível encerramento de contratos, já que as aulas presenciais da rede municipal continuam suspensas por tempo indeterminado. Então, o que nós gostaríamos de informar é que os contratos estão prorrogados por mais seis meses. Isso permitirá a manutenção das atividades da Secretaria, que está sendo feita de forma remota. E os alunos têm sido assistidos da melhor maneira possível, graças ao empenho de todos os profissionais da educação. O município está fazendo um grande esforço financeiro para realizar a manutenção desses profissionais, sem comprometer, no entanto, o orçamento. Porque entende que esta é uma medida necessária e importante nesse momento, tanto para os profissionais quanto para os alunos. O Boletim da Vida do Cazu Hospital Irmã Denise traz hoje a vivência e os sentimentos de um profissional que está na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus. O médico e diretor clínico do Cazu, Diogo Pena, fala dos desafios enfrentados e a importância da empatia com o paciente. Eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Eu, todo dia, peço muito a Deus sabedoria, discernimento, para poder saber conviver com essa nova situação. O paciente que está ali não é o seu José, ele é o marido da Dona Maria, ele é o pai da Dona Sônia, ele é o avô do Diogo. Eu acho que a gente tem que pôr, em primeiro lugar, a empatia. Poderia ser um parente nosso que está ali. Então a gente tem, a gente esforça, nós profissionais de saúde, ao máximo, para ajudar a estar ao lado do paciente ali para vencer. A gente tem que levar isso mais a sério. Infelizmente a gente sai na rua, vê muitas pessoas, as pessoas que estão na rua às vezes desnecessariamente, né? Então vão ter essa consciência, vão pensar. Se a gente não pensar, eu não sou grupo de risco, mas eu não tenho que pensar só em mim. Vou pensar no próximo, vão ter empatia, vão ter amor pelo próximo. A experiência que eu vou levar é o valor que a vida tem, né? É o valor que as coisas que às vezes antes eu não dava tão valor, assim, de ficar com meus filhos, né? Os momentos com os meus pais, né? O momento com a minha família no meu lar. E que cada um abrace aí no que acredita, né? E que tenhamos aí, acima de tudo, amor ao próximo para vencer essa batalha. O Ministério da Cidadania elaborou um novo calendário para o pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia. Os beneficiários passam a receberem um sistema de ciclos de crédito em poupança social digital da Caixa. O calendário foi estipulado pela portaria número 442, publicada recentemente. De acordo com ela, o beneficiário vai receber a quantia devida por ordem do mês de nascimento, independente de qual parcela está sendo creditada. Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, a intenção é simplificar a vida de quem recebe o auxílio. Quando pode receber? Qual era? Nós, nas agências, vimos. Qual era a grande confusão de todo mundo? Ninguém sabia muito bem, era muito difícil quando que ia receber. Agora fica mais fácil. Eu nasci em março, não recebo o auxílio emergencial, mas se recebesse, independente de qual parcela que eu iria receber, estaria claro o dia que eu iria receber o pagamento na minha conta digital e poderia sacar. Então, aqui, para simplificar o que nós fizemos, por mês de nascimento, fica muito claro quando você vai receber alguma parcela. Deixando claro também que, nos próximos dois ciclos, 31 milhões de brasileiros receberão a quarta e a quinta parcela. Cada ciclo terá duração de aproximadamente um mês. Dentro deste período, são escolhidas datas separadas para o depósito e o saque do auxílio na conta dos beneficiários. Por exemplo, o primeiro ciclo começou em 22 de julho. Quem nasceu em janeiro, teve o benefício creditado nessa data e poderá sacar o dinheiro a partir do dia 25. Quem nasceu em fevereiro, terá o crédito no dia 24 de julho e o saque em 1º de agosto. E assim sucessivamente. O calendário completo pode ser acessado no site auxílio.caixa.gov.br Realizando o primeiro depósito na conta digital e tendo um tempo para que as pessoas consigam utilizar sem precisarem as agências, é o segredo de nós não termos as aglomerações. Hoje, ao redor de 50% das pessoas, não vão mais as agências. Este é o número de pessoas que utiliza o recurso no Caixa Tem, no banco digital, comprando nos sites, pagando boletos, pagando contas. Isso é muito importante, porque se nós não tivéssemos isso, teríamos 65 milhões de pessoas indo às agências todos os meses, mais 20 milhões que recebem o FGTS, porque são por mês 20 milhões que recebem, e mais 5 milhões do bem. Teríamos 90 milhões de brasileiros todos os meses, pelos próximos três meses, indo às agências da Caixa. Depois de alguns meses, desde o início da pandemia, cada vez mais pessoas têm relaxado as medidas de isolamento e proteção. Essa postura tem sido chamada de fadiga da quarentena. Mas por que será que isso acontece? Existe algum fator psicológico neste processo? É o que você vai ver agora. Confira. O nosso corpo tem reações emocionais e fisiológicas. Quando falamos dessa fadiga, estamos dizendo de algumas pessoas que começam a não conseguir mais manter o distanciamento e o isolamento social, que é necessário nesse momento. Mas por que começamos a ter falhas nesses distanciamentos e nessa necessidade do isolamento social? Porque, na verdade, a reação fisiológica do nosso corpo de alerta, que é acionada por alguns órgãos, como a amígdala e o sistema límbico, eles começam a ter falhas, porque eles não conseguem sustentar tanto tempo de alerta. Então, começamos, muitas vezes, a não conseguir trazer para razão essa necessidade desse isolamento. Então, é importante, nesse momento, que a gente dê conta de que a necessidade continua presente e que nós vamos ter que fazer um esforço um pouco maior. Por isso estamos aqui discutindo sobre isso. Para informar que a necessidade continua, mesmo que, às vezes, a gente diga Ah, será que é importante que ainda estejamos isolados ou não convivendo com as pessoas que amamos ou não tendo momentos mais de lazer que são presenciais? É importante. Então, é importante que a gente entenda, quando a gente começa a ter essas falhas e entender que não é mais necessário, é o nosso organismo que não consegue mais sustentar essa situação de alerta. Então, temos ainda que assumir essa necessidade do distanciamento e do isolamento social. Já fazem 100 dias desse movimento, mas ainda precisamos ficar mais um pouco isolados e distanciados para nos resguardar dessa situação nova e desse vírus que está amedrontando tanta gente. Espero, mais uma vez, ter contribuído com as questões relacionadas à saúde mental. O quadro Oportunidades é uma boa maneira de você se manter informado sobre as ofertas de emprego. Confira! Babá com experiência Balconista de padaria com experiência Consultor de vendas de produtos financeiros Com experiência em vendas e ensino médio completo Empregado doméstico nos serviços gerais com experiência Mecânico de motocicletas com experiência Motorista de caminhão para rotas interestaduais Motorista de ônibus urbano É necessário ter carteira de habilitação D Experiência e ensino fundamental completo Motorista entregador com disponibilidade para serviço pesado Carteira de habilitação D Experiência e ensino fundamental completo Operador de empilhadeira Com experiência, carteira de habilitação B e curso de formação Técnico em laboratório de farmácia Com experiência em manipulação de medicamentos e ensino médio completo Vendedor externo com experiência, ensino fundamental completo e carteira de habilitação D Vendedor externo para caratinga e região Com experiência em vendas, carteira de habilitação B e carro próprio Vendedor externo com experiência em vendas, carteira de habilitação A ou B Veículo próprio e ensino médio completo Devido à suspensão dos atendimentos presenciais do Cine Os interessados devem enviar cartas de encaminhamento pelo aplicativo Cine Fácil Ou pelo portal Emprega Brasil O endereço é empregabrasil.mte.gov.br Chegou a hora de ver como está a previsão do tempo para Caratinga e região Amanhã em Caratinga a previsão é de sol com algumas nuvens sem chuva Mínima de 12 e a máxima de 25 graus Sexta-feira em Bom Jesus do Galho a previsão é de sol com algumas nuvens Mínima de 11 e a máxima de 26 graus Em Santa Rita de Minas o dia é de sol com algumas nuvens Também sem chuva Mínima de 11 e a máxima de 24 graus Um serviço essencial Ainda mais neste momento de pandemia O vasto leque de ofertas de delivery tem sido um ponto de apoio fundamental Para que as cidades sigam as recomendações de saúde E mantenham o isolamento social Mas para que a maioria possa ficar em casa Os entregadores precisam se arriscar diariamente Ganho o que eu produzo, então eu não posso parar Se eu tivesse um salário fixo que eu pudesse ficar em casa Eu preferia ficar em casa, porque eu estaria mais seguro Por dia o piloto dá 7 da manhã até quase 1 hora da manhã Que é o horário que eu chego em casa Quase 16 horas, o dia tem 24 horas Você tira 1 hora de manhã em casa 1 hora você chega até fazer suas coisas Dorme 6 horas Eu tenho contato com muitas pessoas Eu tenho medo de levar alguma coisa para dentro da minha casa Vitamina tanta gente com tanta facilidade, é complicado, entendeu? Perder vidas, né, para o financeiro Mas vai doer no bolso E doendo no bolso ninguém vai ajudar ninguém, entendeu? Enquanto alguns se trancam em casa Outros precisam estar nas ruas Em meio a pandemia do novo coronavírus O comércio fechou As pessoas se isolaram dentro das residências E segundo pesquisas, o comércio eletrônico disparou Com isso, o número de entregas também cresceu Quem realmente de fato precisa Não dá para esperar A fome não espera, as contas não esperam Mas é enfrentar o tempo à frente e o segundo à frente Uma hora está calor, então você soa muito A jaqueta Mulher que tem o cabelo mais comprido ou mais curto Esquenta, é calça, é tênis É o sol muito forte Então, né, já tem o motor da moto muito quente aqui nas pernas Dia de chuva é mais complicado, né Ah, piseira embaça muito Para quem usa óculos é mais complicado Mas é aquele modo A gente sempre tem que dar um jeitinho Para conquistar o que a gente quer E no nosso caso, entregar tudo Para a gente receber Está ajudando o próximo Porque quem precisa em casa está esperando Os serviços de entregas São considerados uma atividade essencial Ou seja, mesmo que uma cidade Aumente as restrições do isolamento social É muito provável Que esses entregadores De moto ou de bike Continuem nas ruas Com suas bolsas térmicas penduradas nas costas Sempre de olho nos smartphones Já que é via APP que tudo acontece Desde a solicitação de um pedido por um cliente Indo para uma corrida de alguns quilômetros Até a entrega final E se der sorte Acompanhada de uma gorjeta No cenário da Covid-19 São os entregadores Que se arriscam em uma demanda Que é crescente por pedidos Fazer mil coisas durante o dia Que a gente pode estar tendo O contato com o vírus e nem sabemos Complicou bastante essa pandemia O nosso trabalho O cuidado da gente tem que ser dobrado Para não acontecer de a gente Vir a contrair esse vírus Até mesmo para ajudar Para não poder contaminar nossos familiares Em meio a essa pandemia Que a gente está passando O desemprego aumentou muito Então o que acontece É um escape para muitos pais de família O aplicativo ele Por mais que a gente não temos uma garantia De igual a gente tem na CLT De estar fechado Mas a gente temos a certeza De que a gente sempre vamos ter Algo para estar fazendo Mesmo necessários Os entregadores reclamam Da remuneração Da pouca valorização E dos riscos do trabalho Na questão do valor Você não consegue ter uma renda fixa Calculada Porque varia muito De mês para mês Em um dia você pode fazer Às vezes 15 entregas E no outro talvez só 8 entregas Então isso impacta na renda E no final do mês Outra questão também É da iluminação E dos endereços Que às vezes os clientes Não completam de forma correta E isso acaba fazendo com que A entrega se torne um pouco inseguida Nós devemos ser gratos A esses profissionais Que têm se arriscado Durante a pandemia E uma boa forma de agradecimento É sairmos de casa Somente quando for necessário E sempre atentos Às medidas de proteção Dessa maneira Ajudamos a diminuir A propagação do vírus E consequentemente Protegemos quem precisa Estar nas ruas Trabalhando Estamos chegando ao final Da edição Desta quinta-feira Siga conectado Com as principais notícias Da atualidade Acessando as nossas Redes sociais Vamos ficando por aqui Obrigado pela audiência E companhia O nosso muito obrigado E até amanhã Música 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 Música